Ei, você aí, você que se acha tão pequena, que fazem você se sentir mais pequena? Não se preocupa, não, não se preocupa, você é pequeno diante de Deus, mas diante do homem você não é pequeno, porque Deus, o Supremo, coloca todas na mesma altura, na mesma medida, então, vá, fica tranquilo, Davi não era o mais pequeno da família, o mais pequeno dos irmãos, o mais fraquinho, aparentemente, mas era o escolhido de Deus, que foi escolhido para que Samuel, ou um giz-rei, então, irmãos, nunca se sinta pequeno, você não é menor do que ninguém, é Deus quem te capacita, é Deus quem diz que você é grande, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você respeita a Deus, é fiel, você é grande nos planos de Deus, porque você já é plano antes de você nascer, você já é plano de Deus, então, não se preocupa, não há gigante que viva te vencer, Davi era pequeno, mas venceu gigante, porque ele estava com Deus, ele era fraco, mas o Deus que ele tinha era forte, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e você, meu irmão, minha irmã, que se sente pequeno, se sente menor, desprezado, muitas vezes humilhado, não se preocupe que a recontença vem, você tem um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que realiza obras, é um Deus que tem planos para ti, desde antes do teu nascimento, desde antes de você estar no ventre de tua mãe, você já era projeto de Deus, então, Deus não vai te desamparar, qual é o pai que o filho pedido um pedaço de pão, lhe dará uma cobra, então, Deus vai te dar amor, vai te dar fé, alegria, força, tranquilidade, Deus vai te encher a tua vida com a graça, que é de graça, que Deus não cobra nada, Deus só quer que nós sejamos fiéis, não por ele, mas por nós mesmo, que ele não colocou nenhum de nós nessa terra para ser derrotado, mas para sermos vitoriosos, em nome de Jesus que eu digo, eu garanto, em nome de Jesus, eu garanto, Deus tem um projeto, Deus tem um plano na tua vida, Deus quer ver você feliz, alegre, louvando, dando graça e dando glórias, porque só ele é digno de toda honra e toda glória, porque aquele que alcançar a glória aqui nesta terra, não alcançará a glória nos céus, então, fiquem todos na paz, na paz do Senhor Jesus, amém. Amém.